Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre Atenas, que era uma das principais cidades da Grécia Antiga e foi onde a democracia surgiu, no século VI, depois das reformas realizadas por Crístenes. Esse vídeo é o terceiro da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Eu sou o Lucas Schwab e fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula e vou ficar mais feliz ainda se você me fizer um favorzão, que é deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Erguida na península da Ática, Atenas foi a mais importante das cidades-estado gregas. Seus primeiros povoadores foram assimilados pelos invasores Aqueus, Eólios e Jônios. No século VIII a.C., a economia ateniense era essencialmente rural, complementada por atividades ainda incipientes de artesãos e comerciantes. A camada social dominante era constituída pelos eupátridas, que eram proprietários de terras férteis cultivadas, sobretudo, por escravos. Os eupátridas formavam a aristocracia, isto é, eram a nobreza ateniense. Outro grupo social era o dos proprietários das terras menos férteis localizadas junto às montanhas. Com o aumento da atividade comercial, a situação desse grupo tornou-se difícil, pois os cereais importados passaram a concorrer com seus produtos, o que levou muitos deles a se endividarem. Nessa época, era comum a escravização por dívidas. O governo era exercido por um rei conhecido como Basileu, responsável pela guerra, pela justiça e pela religião. Seu poder era limitado pelo Areópago. Nome complicado, porém, nada mais era que um conselho de eupátridas. Eupátridas, como já vimos, eram os bem-nascidos, ou membros da aristocracia ateniense. Eram grandes proprietários de terras e escravos. Com o tempo, a monarquia se enfraqueceu e surgiram os arcontes, que eram os funcionários que cuidavam do exército, da religião e de outros assuntos, com mandato de um ano. Mais tarde, a própria figura do monarca desapareceu. Graças à sua posição geográfica, Atenas se transformou em importante centro comercial. Enriquecidos, negociantes e artesãos começaram a ter maior importância social. O domínio dos eupátridas passou, então, a ser contestado. De um lado, os comerciantes procuravam participar do governo. De outro, homens pobres reivindicavam a abolição da escravidão por dívida e a repartição das grandes propriedades. Diante da crise, alguns líderes políticos procuraram apontar caminhos que estabelecessem um novo equilíbrio para a sociedade. Surgiram, assim, os legisladores. O primeiro foi Drácon, que em 621 a.C. empenhou-se em transformar as leis, que eram orais, num código escrito, sem mudar seu conteúdo. Esse ato foi importante por retirar dos eupátridas o controle da justiça e passá-la para o Estado, que com isso se fortaleceu. Vale lembrar que eram os eupátridas que interpretavam as leis transmitidas pela tradição oral. Em 594 a.C., um novo legislador por nome Solon deu início a profundas mudanças na legislação ateniense. Entre outras coisas, aboliu as dívidas existentes e determinou a devolução das terras aos antigos proprietários endividados. Solon criou ainda a Bulé, que era um conselho de 400 cidadãos e instituiu um sistema de participação política baseado na riqueza, o que agradou aos grupos enriquecidos com o comércio. Com essas reformas, a participação dos cidadãos na Eclésia, que era um órgão deliberativo, foi ampliada. Para que não fique dúvidas, vale a pena esclarecermos melhor o que significa essa palavra Eclésia. É assim mesmo. São muitos termos diferentes, assusta um bocado no início, mas com o tempo a gente vai acostumando. A Eclésia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular aberta a todos os cidadãos do sexo masculino com mais de 21 anos e que tivessem prestado pelo menos dois anos de serviço militar e que fossem filhos de pai e mãe naturais da pólis. As reformas de solo não foram suficientes para solucionar a crise política. A aristocracia sentia-se prejudicada e os mais pobres reivindicavam reformas mais radicais. Esse clima propiciou o surgimento dos tiranos, que eram governantes que exerciam um poder por meio da força. O principal deles foi Psístrato, que dividiu as grandes propriedades em benefício dos pequenos proprietários. Após o governo desse tirano, uma série de disputas levou ao poder outro legislador, por nome Clístenes, cujas reformas instituíram a democracia em Atenas. O princípio básico da reforma política de Clístenes foi estender os direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, independente de sua renda. Entretanto, só eram considerados cidadãos os aristocratas, os comerciantes, os artesãos e os pequenos proprietários. Excluíam-se desse grupo estrangeiros que eram chamados de metecos, os escravos e as mulheres, ou seja, cerca de 90% da população. Com a reforma, cada região da Ática foi subdividida em unidades denominadas demói, que é simplesmente o plural de demos. Ao mesmo tempo, foram criadas 10 tribos. Cada tribo reunia um demói do litoral, um da cidade, propriamente dita, e o do interior da Ática. As tribos passaram, assim, a ser compostas de agricultores, artesãos, comerciantes, proprietários rurais, etc. Isso enfraqueceu a aristocracia e fortaleceu o poder do demos. Surgiu daí a expressão democracia para designar o governo de todos ou da maioria. A bulé, antes constituída por 400 membros, passou a ser formada por 500, na proporção de 50 por tribo. Cada tribo também elegia um arconte. Seguindo a mesma lógica, organizaram-se 10 unidades de infantaria e 10 de cavalaria. Para comandar esses efetivos, eram escolhidos 10 estratégos, entre aspas, generais, que, com o tempo, passaram também a governar a cidade no lugar dos arcontes. Os órgãos mais importantes desse sistema eram a Assembleia, Eclésia, da qual podiam participar todos os cidadãos, e a bulé, Conselho dos 500, formada por sorteio entre os cidadãos. Ela preparava os projetos de lei que eram discutidos e votados na Eclésia. As reformas de Clístenes trouxeram um período de estabilidade a Atenas, o que permitiu a formação de um sistema coeso, capaz de enfrentar com sucesso um longo período de perturbações externas, como as guerras contra os persas. No próximo vídeo eu explicarei mais a fundo qual que é a diferença entre a democracia que existia na Grécia Antiga e a democracia moderna que temos hoje em dia. Se você é novo por aqui, aproveita e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Eu falei vários termos diferentes. Se você ficou com dúvidas sobre o significado de algum, é só escrever nos comentários que eu tentarei explicar melhor. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei duas sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a democracia dos antigos e a democracia atual. Um grande abraço e tchau, tchau.